Jogos de Mundo Aberto permite que você possa usar o seu console para viajar para diversos universos em épocas diferentes e explorar cada canto do mapa no seu tempo. E aí galera, belezura? Hoje selecionamos alguns jogos de mundo aberto que lhe garantem não somente dezenas de horas de jogatina, mas também a interação em mundos vivos cheio de missões e detalhes únicos que os diferenciam dos jogos tradicionais. E antes de prosseguirmos, não esquece de fazer sua inscrição no canal, pois estamos sempre trazendo essas e outras listas incríveis aqui, valeu? Sem mais delongas, se acomoda aí e bora pro vídeo. Jogada em uma perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto, os jogadores estão no controle do bruxão Geralt, que é um protagonista e caçador de monstros e está em uma missão para encontrar sua filha adotiva desaparecida antes que uma força de outro mundo coloque as mãos nela. The Witcher 3 foi citado como um dos melhores jogos já feitos e ganhou vários prêmios de jogo do ano, recebendo vários elogios pela crítica, como sua, jogabilidade, narrativa, design visual e muito mais. Desenvolvido e publicado pela Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 é um jogo de ação e aventura que se passa no fictício Velho Oeste de 1899, onde o Fora da Lei e Arthur Morgan tentam se manter vivo da ameaça de gangues rivais e forças do governo. O jogo é apresentado em primeira e terceira pessoa e os jogadores são livres para percorrer o seu vivo e vasto mundo aberto, como quiserem. E mano, pensa em outro baita jogão top que surpreende todos os aspectos, jogo muito bem elaborado e lançado em 2017. No jogo assumimos o controle de Eloy, uma jovem que, quando criança foi abandonada por seus pais e acabou sendo criada por exilados. Enquanto jogamos, vamos descobrindo mais sobre o passado dela. Esse também foi muito bem elogiado pela crítica com seu mundo aberto, história, visual, combate e muito mais. E além de tudo, ganhou diversos prêmios e vendeu milhões de unidades desde seu lançamento. Desenvolvido pela Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey foi lançado no PlayStation 4 em 5 de outubro de 2018. Desta vez, o enredo conta uma história fictícia da guerra entre Esparta e Atenas. E como jogador, você controlará um mercenário ou uma mercenária enquanto eles tentam reunir sua família, o que significa que eles acabam lutando pelos dois lados. O jogo de mundo aberto recebeu críticas positivas e ganhou o prêmio de melhor design artístico no Titanium Award de 2018. Fallout 4 é mais uma ótima opção de jogo de mundo aberto ambientada em cenários de apocalipse. A trama se passa no ano de 2287, nos Estados Unidos, em uma realidade devastada. A terra está infestada de criaturas mutantes e as poucas pessoas que sobreviveram lutam por suas vidas. O jogo oferece, além da missão principal, várias outras missões secundárias que te permitem conhecer mais a ambientação e até mesmo ganhar confiança e experiência para as missões mais difíceis. E uma curiosidade, esse game gerou mais de 750 milhões de dólares nas primeiras 24 horas de seu lançamento. Homem-Aranha é um dos heróis mais queridos da Marvel, e o seu jogo Marvel's Spider-Man também chegou em 2018 para se tornar um dos mais queridos no mundo dos gamers. Nele você joga com um super-herói pendurado em Tayer de forma rápida, enquanto ele tenta salvar a cidade de Nova York de um vírus mortal, ameaçado de ser lançado pelo senhor do crime. Depois de ser lançado, o jogo recebeu elogios por seu combate, narrativa, caracterização, ação e se tornou um dos jogos mais vendidos do ano. Mad Max é um jogo de ação e aventura focado em combates com veículos, num ambiente em mundo aberto pós-apocalíptico, baseado na série de filmes Mad Max. Nele, os jogadores controlam Max, enquanto eles percorrem o deserto em uma missão para alcançar as planícies do silêncio, onde ele espera encontrar a paz. Os jogadores também são desafiados, com missões traiçoeiras à medida que saqueiam um mundo perigoso em busca de recursos para construir o veículo de combate definitivo. Batman Arkham Knight é outro ótimo jogo de herói, o título é certamente um dos destaques nesse gênero, se apresentando como uma boa evolução da saga que pertence. Algo extremamente interessante nele, é o fato do jogo permitir que você explore uma Gotham City que entrega muitos objetivos. Além da interessante história principal, o título pode oferecer muitas horas de diversão, com missões e objetivos secundários. O clássico GTA V, mesmo após anos do seu lançamento, é um campeão de vendas. Não é à toa, já que conta com uma campanha extensa, com diversas missões secundárias e um mapa incrível, rico em detalhes e interações. Além disso, apresenta ambientações variadas como cidades, montanhas, condados e praias. Considerado um dos melhores jogos de mundo aberto para Playstation 4, GTA V também se tornou popular no mundo online, onde os jogadores do mundo inteiro se encontram, participam de missões junto e desenvolvem os personagens para ter bens como casas, carros, escritórios e muito mais. O mundo do jogo é bonito, enorme e variável. Uma recriação satírica do sul da Califórnia moderna, englobando montanhas e oceanos, lojas caras e shoppings, decadência urbana e selva virgem, praias e florestas. Se você gosta de explorar um cenário pós-apocalíptico, é isso que Days Gone te proporciona, e é outro que é um dos melhores jogos do PS4, viu? Nele você controla um caçador de recompensas que prefere passear por aí e enfrentar os inimigos do que ficar trancado nos abrigos seguros. A trama é bem feita e te prende na história, embora você possa também aproveitar um tempinho para desbravar o mundo aberto do jogo. O que precisa perguntar é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. E esse é o nono jogo da série Metal Gear Solid e foi lançado para Playstation 4 em 1º de setembro de 2015. Desta vez, o jogo se passa em 1984, nove anos após os eventos de Ground Zeroes, e segue, Venom Snake, enquanto ele viaja de volta ao Afeganistão para se vingar das pessoas que mataram suas forças e quase o mataram no processo. Metal Gear Solid V foi aclamado pela crítica e foi descrito pelos críticos como um dos maiores jogos furtivos de todos os tempos. Far Cry é uma saga muito bem avaliada e querida pelos jogadores de mundo aberto. O game merece destaque por apresentar uma ambientação interessante combinada a uma história que te prende. O jogo acontece no fictício cenário de Montana, nos Estados Unidos, e como jogador, você assumirá o controle de um subdelegado que está preso nessa região fictícia de Montana. Você se juntará resistência na luta para derrubar Joseph Sid, o líder do culto do juízo final, que assumiu o controle do condado. Ghost of Tsushima é um jogo muito bonito e que traz um pouco da cultura japonesa em uma história bem cativante. ambientado no período feudal do Japão, com a presença de guerreiros do império mongol e samurais, o personagem vai evoluindo aos poucos e de forma bem balanceada. os gráficos também dão um show com imagens realistas que exploram a beleza desse tipo de cenário. SEQUIRI é um jogo de mundo aberto não-linear e significa que, após as instruções de ações iniciais, o game raramente vai dizer o que você deve fazer ou em que ordem deve fazê-lo, oferecendo diversos caminhos a seguir. Ele é também um tipo de herdeiro conceitual das franquias Souls, como Dark Souls e Bloodborne, ambas também criadas pela FromSoft e por isso não é de se espantar o alto grau de dificuldade do título. Carisma e humor fazem de Watch Dogs 2 um dos melhores mundo aberto da Ubisoft. O jogo é jogado em perspectiva de terceira pessoa, os jogadores podem navegar por seu mundo aberto, a pé ou de veículo, se passa na versão fictícia da área da Bahia de São Francisco. Você estará no controle de Marcos, um hacker do notório grupo de hackers DeadSec, enquanto ele tenta derrubar o avançado sistema de vigilância da cidade. À medida que avança no jogo, você aumenta a contagem de seguidores de DeadSec e completa várias missões e atribuições. Tem sempre alguma coisa rolando. Não importa o lugar para onde vá, ele vai marcar você e você vai deixar sua marca nele. A única regra daqui é que a tecnologia domina tudo. Que lista, hein, meus amigos? Mesmo que nós mesmo ou digamos. E olha, nós trouxemos duas listas aqui com 40 jogos incríveis para o seu Playstation 4 também. Eu estarei deixando aqui na tela final. Mas comenta aí embaixo qual jogo dessa lista você já jogou e recomendaria aqui pra galera. E claro, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo pro YouTube recomendar mais e dar aquele up no nosso canal, valeu? Um forte abraço, uma ótima semana a todos vocês e até o próximo vídeo. E aí